Olá pessoas do programa circulação, vamos dar uma circulada hoje na loja sempre natural e você vai conhecer as delícias que está chegando aí o verão e o verão tem coisas boas para você, as mulheres querem ficar belezinhas, nós temos a solução para você que são os produtos da Sanavita. Esse artro complexo, ele é um produto que é concentrado em cálcio, substitui a glucosamina, glucosamina para quem não sabe é o suplemento mais usado nos Estados Unidos, ele ajuda a tirar as dores, problemas nas articulações e assim por diante, obviamente que você tem que ir ao médico, só o médico pode diagnosticar e tratar. Temos aqui Detox Red, Green e Detox Goji, Goji Berry com açaí, esse Detox é fantástico e esse Detox que é um nutricomplexo de vegetais verdes e frutas. E temos também os colágenos da Sanavita que são maravilhosos, dá uma olhadinha nesse daqui, colágeno verão com beta caroteno. E esse daqui que é o Force Hair in Nails, que é muito bom para fortalecer o seu cabelo, as suas unhas e a sua pele. Venha fazer uma visitinha na loja Sempre Natural e vai se surpreender com dicas maravilhosas e saborosas para você ficar linda ou lindão também.